Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo do dia 18 de agosto de 2020 e vamos trabalhar com a disciplina de redes de computadores do curso de tecnologia de sistemas para a internet UTFPR Campus Guarapava, Paraná Bom, a partir desses vídeos nós vamos trabalhar com o protocolo ICMP Internet Control Message Protocol Esse protocolo a gente já esteve utilizando com o comando ping e agora nós vamos analisar como ele funciona em mais detalhes Para a gente poder trabalhar, neste vídeo nós vamos fazer a configuração dessa topologia Temos aqui dois roteadores, três desktops, dois suites e um servidor Essa topologia aqui eu já deixei carregada para a gente utilizar Se vocês puderem praticar seria interessante, que daí vocês fixariam melhor o conteúdo Na sequência aqui eu já deixei rodando o roteador 1, desktop 1, desktop 2 e aqui o roteador 2 e o servidor Eu vou fazer um desenho aqui para a gente endereçar esses dispositivos Então nós temos aqui na nossa topologia nós temos dois roteadores Estão ligados por um switch Nesse switch nós temos um desktop conectado também Então aqui nós temos o roteador 1, roteador 2 e desktop 3 Aqui para baixo nós temos um switch que conecta o roteador 1 ao desktop 1 E o roteador 1 ao desktop 2 Aqui no roteador 2 nós temos uma conexão com o servidor Percebam que na nossa topologia nós temos aqui um domínio de broadcast Cada porta de um roteador está ligado a um domínio de broadcast Então aqui nós temos mais um domínio de broadcast E aqui nós temos mais um domínio de broadcast Certo? Como nós temos três domínios de broadcast Então a gente precisa de três blocos de endereço IP E depois no roteamento, vocês devem lembrar da regra do vídeo anterior Precisamos colocar três rotas por roteador Então vamos lá Vamos endereçar o nosso primeiro domínio de broadcast Aqui com o endereço IP 192.168.0.24 Vou abreviar aqui Então essa aqui é a nossa rede 0 A gente vai endereçar entre esses dispositivos Aqui nessa rede de baixo Eu vou endereçar com 192.168.1.24 E nessa outra rede aqui eu vou endereçar com 192.168.2.24 Já vou endereçar aqui também os dispositivos Na interface do roteador 1 que liga o switch Eu vou colocar o endereço IP 192 Tem que ser na rede 0 168.0.1 E aqui no roteador 2 eu vou colocar o endereço IP na mesma rede 192.168.0.2 Aqui no desktop 3 eu não vou configurar lá ainda Só vou deixar endereçado aqui 192.168.0 Vou colocar 33 Só para diferenciar dos demais Na rede de baixo eu vou endereçar aqui o seguinte Vou colocar o roteador 1 na rede 192.168.1.1 O desktop 1 eu vou endereçar com o endereço IP 192.168.1.11 Vou colocar aqui só para diferenciar também E o desktop 2 Eu vou ligar aqui o endereço IP 192.168.1.20 Muito bem Então aqui já tenho endereçado a rede 1 Agora vou para a rede número 2 192.182 Então 192.168.2.1 Sempre é bom colocar o primeiro endereço IP para o gateway E o servidor colocar o IP bem diferente 192.168.2.234 Veja que são endereços IP diferentes para a gente atribuir aos dispositivos Nós temos um problema aqui A gente não sabe Nós sabemos que o roteador tem duas interfaces Mas não sabemos qual interface está ligada em qual rede Então a gente já começa fazendo essa resolução aí Então eu sei que o roteador 1 tem duas interfaces Vamos ver lá IFConfig Menos A Então está aqui ETH0 ETH1 Vou ativar ETH0 IFConfig ETH0 UP E vou colocar um sniffer ali Para a gente capturar o que aparece no ETH0 Lá no desktop 1 eu já posso endereçar ele IFConfig ETH0 192.168.1.11.24 UP E vou fazer um ping ali Pode ser qualquer IP menos ele mesmo Então 0.1.1 Vamos colocar esse ping Se aparecer o ARP aqui Quer dizer que eles estão na mesma rede Então isso significa que no meu desenho Já posso colocar aqui Já posso colocar aqui que a interface de baixo É a ETH0 Essa interface do roteador aqui é ETH0 E a interface de cima é ETH1 Então já posso fazer o endereçamento aqui também do roteador IFConfig ETH0 192.168.1.1.1.24 UP Vejo que o ping aqui do desktop 1 já funcionou Desktop 2 é só endereçar Ele está na mesma rede do desktop 1 IFConfig ETH0 192.168.1.20.24 UP Seria interessante eu colocar aqui do lado Uma listinha de endereços IPs Para a gente saber quais são os endereços Então router 1 Na ETH0 O endereço IP 192.168.1.1 ETH1 vai ser 192.168.0.1 Desktop 1 Vai já estar com o endereço IP 192.168.1.11 E desktop 2 192.168.1.20 Muito bem Agora nós sabemos Já identificamos aqui essa rede Vou fazer um ping aqui no desktop 2 Ver se funciona com o desktop 1 192.168.1.11 Se ele pingar e quer dizer Já alcança o desktop 1 Já deve alcançar o roteador também Muito bem Então já estão aqui os três dispositivos Já estão alcançáveis entre si Agora a configuração do roteador 2 O servidor Mesmo problema O roteador 2 tem duas interfaces A gente não sabe Qual está ligada com o servidor Não tem problema Vamos lá no roteador 2 Dar um ifconfig aqui para ver São duas interfaces Olha só Ifconfig.th0.up TCP.dump Menos n.i.th0 Para sniffar Aqui no servidor Ifconfig.th0.192.168.2.234 Barra 24.up Ping.192.168.2.19 Notem que esse endereço IP Eu nem atribuí para o roteador 2 Vou mandar um ping aqui Não funcionou Não funcionou Quer dizer que a eth0 é a interface de cima Não a de baixo A de baixo aqui Vamos ativar aqui O ifconfig.th1.up E vamos fazer um tcp.dump Na eth1 O tcp.dump.n-eth1 Ele aparece o arp Ou seja A requisição de arp está vindo do servidor Se ela veio do servidor Quer dizer que Essa interface está ligada com o servidor Então vamos observar aqui Então aqui embaixo O roteador 2 está ligado Pela eth1 E aqui em cima Pela eth0 Ok Então agora nós sabemos Agora nós temos aí Não precisamos mais nos preocupar Com a topologia Agora ela já Só fazer o endereçamento certinho Vamos observar aqui Que o server está com 192.168.2.234 E aqui o roteador 2 Já vamos deixar o endereço IP deles Também aqui o eth0 Aqui eu errei uma letra Corrigindo 192.168.2.1 Não, aqui é 0.2 Aqui eth1.192.168.2.1 O endereçamento está quase ok Já estamos quase terminando Para funcionar esse ping aqui Do servidor para o roteador 2 É só ativar aqui Dar o ping E ativar o endereçar interface Ifconfig eth1 192.168.2.1 Barra 24 Up A hora que eu endereçar O ping entre os dois Já funcionou Agora nós temos que fazer Funcionar entre o roteador 2 E o roteador 1 Não tem o endereço IP no eth0 Não coloquei aqui Mas aqui no roteador 1 Eu já posso pôr o endereço IP Vamos ver como está aqui Só está eth0 Então vamos lá Ifconfig eth1 192.168.0.1 Barra 24 Up E manda um ping lá 192.168.0.2 Que é o roteador 2 Esse ping não vai funcionar Por quê? Porque eu tenho que ir lá no roteador 2 E endereçar ele também Ifconfig eth1 192.168.0.2 Barra 24 Up A hora que eu dei um enter aqui O ping lá do roteador 1 Deve ter funcionado Aqui eu enderecei eth1 Com 0.1 E aqui eu enderecei a interface errada Isso Enderecei a interface errada Eu mudei o IP do eth1 Vamos voltar o IP do eth1 Voltou o ping aqui embaixo Tinha até parado ele aqui Agora vamos Endereçar certo Agora 0.2 na eth0 Ok O erro ali no meio do caminho Não tem problema A gente conserta e vai funcionar O importante é que o ping Tem que funcionar aqui E a configuração também Então beleza Agora pronto Agora nós temos aqui já Nossa topologia Funcionando perfeitamente Agora falta A gente ver a questão De roteamento Para deixar essa topologia pronta No nosso desenho de roteamento Nós temos 3 domínios de broadcasting 3 blocos de lsp 3 rotas por roteador Então se eu fizer aqui Um rote menos n Em cada dispositivo A gente vai ver o seguinte Então aqui está Se eu preciso de 3 rotas Por roteador Aqui tem uma rota Faltam duas Aqui tem duas Falta uma Aqui tem uma Faltam duas Aqui tem duas Falta uma E aqui tem uma Faltam duas Vamos atribuir essas rotas Para ficar mais fácil De fazer Notem que Os dispositivos Que tem uma interface Ethernet apenas Que não tem mais de uma Que nem o caso Dos dois roteadores Eu posso fazer Uma rota padrão Que ela substitui Todas as outras Que eu deveria Fazer o endereçamento Porque só tem um caminho De saída Por que eu vou endereçar Fazer o roteamento Para cada rede Então o desktop 1 Desktop 2 Desktop 3 E o servidor Eles são dispositivos ali Que estão isolados Então eles não Tem necessidade de fazer Todo o roteamento Para isso Então vamos lá Rote Só fazer uma rota padrão Rote Dd Default Gw 192 68.1.1 Que é o gateway Vai aparecer aqui Rote Menos n Se eu tirar Menos n Ele até Observa aqui Caminho padrão Default 192 68.1.1 Então a mesma coisa Desktop 2 Rote Dd Default Gw Não O gateway Continua sendo A máquina Que permite você Alcançar O restante Da rede E aqui no servidor Também Rote Add Default Gw 192 68.2.1 Por que? Porque o 2.1 É o roteador 2 Que é o que permite Ele ter acesso Ao restante da rede Então Aqui os dois Desktop e o servidor Já estão ok Não precisa mais fazer Mais nada de roteamento Neles Mesmo que a rede Seja escalável E que ela aumente A gente não precisa Mais fazer rotas Nesses dispositivos Eles tem uma rota padrão Aqui a destination 0.0.0 Com a máscara 0.0.0 Quer dizer que qualquer rede Mande todo o roteamento Para o gateway Que é o 192.168.2.1 Agora os dois roteadores Nós precisamos Adicionar as rotas Vejam que o roteador 2 Ele tem duas rotas E o roteador 1 Tem duas rotas Cada um Falta uma rota Para cada um Então vamos atribuir Essas rotas Então lá no roteador 1 Roteador 1 Roteador 1 Roteador 1 Menos net 192.168 Qual é a rede Que está faltando Se o roteador 1 Tem a rede 0 E a rede 1 Ele não conhece A rede 2 Então ele precisa Conhecer a rede 2 Pelo gateway 192.168.0.2 O gateway É o roteador 2 Que permite Ele alcançar A rede 2 Então Rote menos n Aqui Agora eu tenho A terceira rota Ok E no roteador 2 Mesma coisa Roteador d Menos net 192.168 Agora ele conhece A rede 0 A rede 2 A rede 0 A rede 2 Ele não conhece A rede 1 1.0 Barra 24 GW 192.168.0.1 Que é o endereço IP Do roteador Que ele consegue Alcançar no mesmo Domínio de Broadcasting Beleza O roteamento está pronto Ainda não Olha só Eu vou mostrar Para vocês aqui Se eu colocar o desktop 1 Para fazer um ping No 192.168.2.234 Esse é o endereço IP Do servidor E esse ping Não está funcionando E digamos aqui Que o servidor Eu vou fazer um ping Para 192.168.1.20 O desktop 2 Também não funciona Por que? A gente fez o roteamento Tudo certo Está tudo pronto Aqui Até foi rápido A gente fez uma configuração rápida Porém Eu preciso aqui No roteador 1 Verificar se o roteamento Está ativado Então vamos lá É IP forward Vamos ver se está ativado Não Está desativado Então eu posso ativar Então eu posso ativar aqui Se CTL Coloco essa variável De ambiente aqui Igual a 1 Posso conferir Agora sim O roteador 1 Já está com o roteamento ativado O ping funcionou Ainda não Então eu preciso verificar No roteador 2 Também se o roteamento Está ativado Vou fazer por um caminho Diferente aqui Cat Barra Proxies Net PV4 IP Underline Forward Está ativado Não Eu posso ativar Desta maneira também Coloco echo 1 Gravo o valor 1 Nessa variável Olha só Ficou o valor 1 Aqui o servidor Já está pingando Desktop 2 E do outro lado O Desktop 1 Também já está Pingando o servidor Pessoal Obrigado pela atenção Vamos utilizar Essa topologia No próximo vídeo Até mais